Oi gente, quanto tempo! Que saudade que eu tava de gravar vídeo. Desde abril, ou seja, desde o vídeo da Flora, eu não apareço por aqui pra conversar com vocês, contar novidade ou com uma dica nova, um tutorial novo, uma técnica nova das coisas que eu tô descobrindo por aqui. Eu continuo sempre lá pelo Instagram, então quem me acompanha por lá já sabe que eu tô voltando pro YouTube, já provavelmente respondeu o questionário, que inclusive eu vou deixar por aqui também, aqui embaixo desse vídeo, um questionário pra vocês me contarem o que vocês querem ver por aqui pelo canal, porque eu tô muito animada com essa volta, finalmente eu vou poder ter um espaço adequado, será que eu posso chamar assim? Finalmente eu vou poder me dedicar mais. Quando eu me mudei pra São Paulo, tem dois anos e meio, eu me mudei junto com uma amiga e a gente tinha cada uma um quarto, os outros espaços eram compartilhados, então tinha algumas restrições assim pra gravar vídeo, não era uma coisa muito confortável, principalmente de gravar os vídeos de tutoriais. Mas era possível, tanto que eu continuei fazendo vídeos todo mês pra Sociedade Secreta de Amigurumi, inclusive se você não sabe o que que é, eu vou deixar um link aqui embaixo, tudo que eu falar nesse vídeo eu vou deixar aqui embaixo, mas eu pretendo voltar também pra fazer vídeos específicos sobre cada tema, porque tem muita coisa nova pra contar. Então assim, era possível gravar os vídeos, mas era muito desafiador, era muito pesaroso pra mim, eu ficava numa posição muito desconfortável, e terminou que eu fui ficando distante mesmo, e aí eu usava esse momento de gravação só quando fosse um trabalho prioritário, assim, mais importante de todos, e acabei deixando o YouTube de lado, mas estou de volta. E desde a Flora, desde abril, muita coisa passou por aqui, muitos amigurumis foram feitos, e eu trouxe aqui todos eles pra poder mostrar pra vocês o que que rolou, pra quem não me acompanha no Instagram, ou pra quem acompanha, mas não recebe todas as notificações, enfim, quero mostrar tudo o que foi feito aqui nesse período. E a primeira coisa que aconteceu foi que eu participei da edição número 6 da revista Urdume, que é uma revista que eu admiro muito o trabalho que é feito, que é feito pelo Instituto Urdume, inclusive pretendo falar mais sobre ele por aqui, até porque tá rolando um financiamento coletivo pra eles poderem continuar com as atividades. Então, se você não quer esperar meu vídeo, já vê logo aqui nos links da descrição, que vai ter os links pro Instagram do Instituto, pro site, e também pro financiamento coletivo, se você quiser participar. Mas eu trouxe uma edição, que foi a edição número 5. A edição número 6, ela aconteceu só online, então só em formato digital, ela não foi impressa, mas eu participei dessa edição, tem uma matéria minha lá sobre amigurumis, e sobre a importância do brincar na vida adulta, e sobre... Nem para, eu não vou dar muitos spoilers não, vai lá ver, garante a sua revista número 6 pra você ler esse meu artigo, e a revista tá muito linda, foi uma edição de quarentena, então tem muitas reflexões sobre esse momento também que a gente tá vivendo, vinculado ao nosso trabalho, que é com arte, e com artesanato têxtil principalmente. Então é isso, recomendo muito que você vá lá, conferir essa edição que tá maravilhosa, e que você conheça também o trabalho do Instituto. E só pra dar um gostinho, eu trouxe aqui a edição número 5, que ela é muito linda, que tem o Alexandre Ebert na capa, ela tá muito maravilhosa, gente. E essa matéria do Alexandre, especificamente, tá muito perfeita, maravilhosa, é uma aula, realmente uma aula, além de falar também do trabalho dele, que é um trabalho muito inspirador, então assim, eu recomendo muito que você, se você não acompanha, que você acompanhe o trabalho da Udume, porque é isso, além de inspirador, a gente aprende muito também. E isso também termina modificando a forma que a gente se relaciona com o trabalho, a forma como a gente se coloca no mundo a partir desse trabalho que a gente faz. Então, é assim, é isso, conheça o Udume. E foi isso que aconteceu, né? Participei da edição número 6, a novidade que aconteceu, que eu já me perdi de novo falando sobre a Udume, mas a novidade que aconteceu foi que eu participei da edição número 6, escrevendo essa matéria, e foi muito importante pra mim escrever essa matéria, foi muito incrível, assim. Foi muito bom poder voltar a estudar sobre isso e ler também um pouco mais pra poder ter material pra fazer essa escrita. Então é isso, essa é a novidade. A novidade número 2 é que, pra muitos que não sabem, eu abri em dezembro do ano passado a Sociedade Secreta de Amigurumi, que é um lugar onde a gente fala sobre técnicas, sobre desenvolvimento de autonomia, pra gente poder personalizar as receitas, pra gente conhecer técnicas diferentes. E aí eu trouxe aqui uma peça, que inclusive tem a ver com o Instituto Udume também, que eu fiz pra Sociedade Secreta do mês de janeiro, porque todo mês entram conteúdos novos, não são receitas, são conteúdos relacionados a técnicas mesmo, mas esse conteúdo de janeiro, ele acabou se tornando, de alguma maneira, uma receita. E eu vou mostrar pra vocês agora o que foi feito nesse mês de janeiro, que foi essa bonequinha aqui, o nome dela é Dona Renascença, inspirado na renda renascença. Quem batizou foi mais ou menos uma mistura de... Deu com a Estefânia, numa conversa com a Estefânia, eu tava pensando em dar o nome de uma renda, mas eu só pensava em nomes que não seriam bons nomes, tipo Guipir, Bilro, não ia ser bom, ou uma boneca chamada Guipir, ou uma boneca chamada Bilro, não ia dar muito certo. E aí a Estefânia chegou com a ideia genial de Dona Renascença, que é um nome lindo, então essa é a Dona Renascença. E a gente fez esse aqui, essa personalização, na verdade, junto com esse cestinho de novelos aqui, a gente fez esse cestinho com corda e fio de algodão, e também fizemos os novelinhos que estão aqui dentro, enfim, eu vou mostrar em detalhes pra vocês, vou deixar passando aqui na tela, mas o que que acontece? Na Sociedade Secreta a gente tem um corpinho básico, tem um módulo lá dentro, que é só mostrando esse corpo básico, que ele é feito de baixo pra cima e sem costura. Então tem esse módulo lá dentro, tem um módulo também só de roupas e acessórios, então o vestido a gente faz com o módulo que tem lá dentro de roupas, e o sapato também a gente faz com o módulo de acessórios, tem um módulo lá também que é só de cabelos diferentes, então a gente também usou esse módulo pra fazer o cabelo. Tem outro módulo que fala sobre bordado simples, assim, né, nas feições, nos amigurumis, então a gente usa também esse módulo pra fazer a sobrancelinha, pra fazer esse narizinho bordado, enfim. Então você já entendeu mais ou menos a vibe, assim, do que que rola lá na sociedade. E aí terminou que eu criei essa boneca temática, e deixei várias dicas lá também pra vocês criarem as bonecas temáticas, ou os amigurumis temáticos de vocês, com os temas que vocês gostam, vocês, né, as pessoas que estão lá dentro. E aí, por conta do financiamento coletivo do Instituto Urdume, eu conversei com a Estefânia pra poder oferecer a Dona Renascença como uma das recompensas do financiamento coletivo. E essa recompensa só vai entrar em vigor mesmo na semana que vem, que a gente vai fazer uma live falando sobre amigurumis, e a gente vai trazer essa recompensa pro site do financiamento coletivo. Então se você ficou interessado, acompanha lá também as novidades do Instituto Urdume, porque você vai saber tudo por lá. Enfim, vamos para a próxima novidade. E a terceira novidade é que eu comecei finalmente a escrever meu livro. Ele é um livro que vai ser um livro de receitas de amigurumi, mas ele também tem uma história que é essencial pra contextualizar esses amigurumis. Então eles não são só bichinhos aleatórios, não são só animais, vão ser seres. Eu não vou contar muito, porque eu não quero dar spoiler do livro, porque vai ser uma coisa muito legal mesmo. Mas eles são seres que servem a um propósito que eu não vou dizer qual é. E a quarta coisa que eu quero contar pra vocês que aconteceu foi que eu participei da construção de um e-book que chamou O Voo do Quero Quero. Foi um e-book idealizado pela Andresa, do Linhas de Algodão, e envolveu vários, trabalho de vários artistas extremamente talentosos, assim, gente maravilhosa mesmo. Cada pessoa fez um amigurumi inspirado na própria região, assim, na própria cidade ou na própria região que mora. E aí a ideia, a história é que o Quero Quero, que é o Alfredo, é o personagem da Fran, do Inestuff. O Quero Quero, ele vai viajando pelo Brasil e conhecendo essas coisas. E aí cada amigurumi, na verdade, conta uma história. Esse e-book foi um projeto muito especial, ele não tá mais sendo vendido, então eu vou falar aqui de uma coisa que, infelizmente, quem quiser não vai mais poder ter acesso. Porém, os autores talvez vendam as receitas separadas depois, então quem curtir, vai lá no Instagram de cada um pra poder conhecer. Eu vou deixar também aqui embaixo na descrição o link pro Instagram de cada uma das pessoas que participou desse e-book. E a minha contribuição foi esse IPzinho aqui, porque em Brasília a gente tem muitos IPs e a gente consegue acompanhar, inclusive, a floração dos IPs. Que ele passa, ele começa no amarelo, não, ele começa no rosa, depois ele vai pro amarelo, depois ele vai pro branco. Isso sim, né? Falando bem resumidamente, porque na verdade tem mais espécies de IP, tem mais cores de IP do que só esse, tem IP roxo, tem outros tons, inclusive, né? Tem um rosa mais claro, tem um rosa mais escuro, enfim. Só que em Brasília os que a gente mais vê são esses três, então eu fiz três florações diferentes também. Ele tem luvinhas, assim, tá vendo? Então, todas essas partes aqui saem, e a gente consegue trocar... E a gente consegue trocar toda a floração dele pra um branco, ou pra um rosa, ou pro amarelo. Eu ainda quero escolher um lugar bem especial aqui em casa pra poder colocar esse amigurumi, porque ele foi, assim, um projeto que eu fiz muito do coração, porque eu tô morrendo de saudade de Brasília, inclusive, e das pessoas de lá, não só da cidade em si. E fazer esse projeto, então, é tipo homenagear essa cidade onde eu nasci, onde eu, né, fiquei lá até os meus 28 anos de idade. E, enfim, assim que a casa estiver um pouquinho mais organizada, eu quero fazer, montar um pedestal, não um pedestal, um suportezinho também de madeira, com arame, pra poder deixar esse pezinho sempre exposto aqui na minha sala. Quando eu fizer isso, eu pretendo mostrar, porque eu acho que várias pessoas têm interesse também, né, de como deixar os amigurumis em pé. E como esse amigurumi, especificamente, as perninhas dele são pontudinhas, assim, ele não fica em pé sozinho, de jeito nenhum, nem apoiado, nem nada, e se deixar ele em pé, essas raizinhas que tem aqui embaixo, elas perdem o charme, né, vão ficar amassadas, assim, no chão, não vai ficar legal. Então, eu quero fazer um suporte pra ficar suspenso, assim, sabe? Esse amigurumizinho. Enfim, quando eu fizer, eu mostro pra vocês tudo. A outra coisa que aconteceu foi o lançamento desse livro aqui, que se chama Amigas que se Encontraram na História, que foi escrito pela Angélica Calil e ilustrado pela Mariama. Esse livro aqui, ele é muito especial, e vocês vão entender por que eu tô falando dele aqui, né, porque não fui eu que escrevi esse livro. Mas já vou chegar lá. Ele é um livro que conta a história de amigas, tipo esse aqui que tem a Frida e a Chavela, de mulheres que foram amigas, que se encontraram na história, e que esse encontro gerou alguma coisa de benéfica, alguma coisa massa para a história, ou para o conhecimento, ou para a humanidade, para a posteridade. Então tem várias histórias aqui, extremamente emocionantes. A minha preferida, eu acho, eu não consigo, cada vez eu escolho uma preferida diferente, mas, por enquanto, a minha preferida é dessas duas aqui, que são duas Aymaras, e elas são a Gregória e a Bartolina, e a história delas duas é uma história de muita luta e muita resistência. Inclusive, tem aqui no livro registrado, essa bandeira aqui, que se você não conhece, é a bandeira dos Aymaras, e eu vou deixar também um link aqui embaixo, para você conhecer, um link do Wikipedia mesmo, só para você saber do que se trata essa bandeira, que também tem um significado muito especial. E, para quem não sabe, no dia 5 de setembro, é o Dia da Mulher Indígena, e esse dia aconteceu, está no calendário, porque é o dia em que elas morreram. Então, assim, é uma história triste, mas é uma história muito bonita, assim como várias das histórias que estão aqui dentro. E aí, a primeira história, e agora eu vou chegar na parte que eu entro, é que a Angélica e a Ama me convidaram para fazer parte do lançamento do livro, fazendo amigurumis de algumas dessas mulheres aqui, e a gente decidiu que ia ser interessante fazer amigurumis da dupla inicial, que é a Elisabeth I, a rainha Elisabeth I, e a pirata Grace O'Malley. E aí, eu fiz as amigurumis delas, vou mostrar para vocês. E aí, eu fiz as amigurumis dessas duas, que são a Elisabeth e a Grace O'Malley, eu vou deixar também imagens mais de perto, para vocês acompanharem, para vocês verem elas duas, mas são essas aqui, a rainha e a pirata. E está aqui também a ilustração da Ama, e foi muito legal esse processo de fazer um amigurumi partindo de uma ilustração como inspiração, eu fiz essa bochechinha redonda, fiz também um bordado do nariz, que eu achei muito legal, e eu resolvi levar para a vida, sempre sabe, fazer outros amigurumis também com esse nariz, que eu gostei muito de fazer mesmo. E é isso, esse livro aqui, ele é um livro que, teoricamente, foi feito para crianças um pouco mais velhas, só que, gente, eu li esse livro, em vários momentos eu chorei com as histórias, eu terminei de ler emocionadíssimo, porque eu pensei, cara, eu queria muito ter lido esse livro quando era criança, sabe? É um livro extremamente inspirador, assim. Então, se você não conhecia antes, conheça. Eu acho que vale a pena também fazer um vídeo só sobre esse livro, só sobre o projeto dessas amigurumis, que eu acho que esse livro aqui traz muito, assim, para a gente, sabe? Mas esse aqui ainda tem na Editora Quintal, então, se você quiser garantir o seu, se você quiser presentear, é um livro lindo para dar de presente, não só para criança. Eu li e eu falei assim, cara, que perfeito, eu daria esse livro de presente para várias amigas. Inclusive, já presenteei uma amiga com esse livro, porque eu achei incrível. A outra coisa que eu participei também foi o projeto Segue o Fio, edição de Natal. Eu não tenho mais o meu projeto que eu fiz aqui comigo, mas eu fiz uma rena de Natal com uma boia de Mamãe Noel. E a gente chamou de... A gente, eu falo porque eu fiz junto com a Karina Mie, do Mie Atelier. A gente quis fazer amigurumis que tivessem a mesma base e que fossem complementares. Então, é a Noelia e a Rodolfa, que a Noelia é tipo Mamãe Noel, e a Rodolfa é uma rena de Natal, só que ela não é o Rodolfo, a rena do Anísio Vermelho, ela é a Rodolfa. E elas têm boias, assim, em volta delas. E aí, a Noelia tem uma boia com a cabecinha da Rodolfa, e a Rodolfa tem uma boia com a cabecinha da Noelia. Ficou muito fofo. E foi muito legal desenvolver um amigurumi junto com a Karina. E é isso. E a gente participou desse projeto Segue o Fio. O Segue o Fio acontece, ele é idealizado pela Fê, inclusive, que é a Fê do Filó Feito à Mão, mas também é a Fê do podcast Entrelaçadas. E há rumores de que teremos novas edições do Segue o Fio esse ano, com temas muito incríveis. Então acompanha a Fê lá no Filó Feito à Mão pra você não perder esses lançamentos que eu acho que vão ser muito especiais. E por último, mas não menos importante, eu quero mostrar um projeto que eu tô muito apaixonada e eu amei fazer. E eu fiz junto com a Fran da Inestuff. E assim, nós duas queríamos fazer sereias barbudos, só que a gente não sabia disso. E aí, um belo dia, a gente estava conversando e descobriu que tínhamos essa vontade em comum. Então a gente resolveu juntar as duas pessoas que tinham essa vontade de fazer sereias barbudos e cada uma fez um sereio. E a gente conta melhor sobre essa inspiração de como foi criar esses sereios no Instagram de cada uma. A gente tem lá um destaque que fala sobre isso. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui porque ficou muito lindo, ficou muito fofo, assim, eu acho que ficou melhor até do que eu tinha idealizado. E aí eu vou mostrar primeiro os projetos da Fran, que ela fez primeiro esse aqui, que é o Jorge. Ele é um sereio... Ele é um sereio náutico, como vocês podem ver pelas cores, mas como tem essa troca de cor aqui muito frequente na cauda, talvez pra uma pessoa super iniciante seja muito trabalhoso ficar fazendo essas trocas de cor. Por isso, ela resolveu, como ela é uma pessoa muito benevolente, fazer uma versão do Jorge que tivesse a cauda toda lisa, de uma cor só, sem trocas. E assim surgiu esse Jorge ruivo aqui. E, gente, eles são maravilhosos. Eles têm mamilos aparecendo, isso é uma coisa que a gente entrou em consenso pra fazer, mas o Jorge também tem umbigo. Eu achei muito fofo isso aqui, pelo amor de Deus. Alguém me ajuda? E aí eu vou colocar no detalhe pra vocês verem os detalhinhos deles, são muito fofos. Mas é isso, temos dois Georges e temos também o Otávio, que é esse sereio aqui que eu fiz, que ele é um sereio mais longilíneo. E aí a gente quis fazer desse jeito, de um jeito que fosse, que eles tivessem coisas parecidas. Então, eles têm o narizinho bordado parecido, eles têm essa sobrancelha, eles têm também os mamilos que a gente colocou e eles têm um tamanho que combina. Eles não são do mesmo tamanho porque a gente não quis fazer a mesma peça com uma só base. A gente fez duas peças diferentes pra eles combinarem. e é isso, são sereios barbudos e a gente tá apaixonada por ele, pelo menos eu tô extremamente apaixonada por esses projetos. A gente fez também mascotes pra esses sereios, né, que são amiguinhos do mar. O mascote do Otávio é o Drops, que é essa água-viva aqui e o Drops tem esse nome porque eu fiz uma enquete lá no Instagram e eu perguntei pras pessoas que nome as pessoas achavam que devia ter essa água-viva e teve uma pessoa que tiveram vários nomes ótimos, na verdade, mas uma pessoa falou assim, ah, ele podia se chamar Drops porque eu tenho um amigo que se chama Otávio e o apelido dele é Drops. Aí eu pensei, cara, perfeito! Então, o nome do sereio é Otávio e o nome da água-viva é Drops que eu achei muito bom, muito bom esse nome. E Drops ainda é também, tem aquelas balinhas, né, que são Drops, mas tem também pingos, né, que são Drops também. Então, em inglês, né, então faz sentido que uma água-viva se chama Drops. Até porque é pequenininha, então é um pinguinho de água-viva, sabe? E o mascote do Jorge não tá aqui comigo porque foi a Fran que fez lá na casa dela. E tanto o Drops quanto o Dolfinho são receitas gratuitas que estão nos nossos Instagrams. O Drops tá no meu e o Dolfinho tá no Instagram da Fran. Eu vou deixar os links aqui embaixo também pra quem quiser fazer essas duas peças que são muito fofas pra complementar aí os sereios. Ah, eu não contei também, quase que eu esqueço, eu tô falando aqui dos mascotes e não tô falando dos sereios. Os sereios estão em pré-venda, se você tá vendo esse vídeo muito no futuro talvez já tenha acabado a pré-venda, mas eles estão em pré-venda até o dia 31 de janeiro com desconto. Então é um PDF só com as receitas todas, tanto do Jorge quanto do Otávio quanto do Drops quanto do Dolfinho, estão todas no mesmo PDF. E elas vão ser vendidas em forma de combo com desconto até o dia 31 de janeiro. Depois elas vão continuar sendo vendidas juntas até o dia 15 de fevereiro, mas aí sem o desconto. e depois a gente não sabe, a gente vai tirar do ar as duas receitas e aí cada uma vai trabalhar no seu PDF individual e talvez lançar nas próprias lojas, mas isso a gente não tem previsão ainda. E é isso. Então, se você quer comprar o combo e você quer garantir que você vai ter essa receita logo, garante logo agora até o dia 15. Vou deixar o link aqui na descrição também. e esse é um projeto que eu tô assim extremamente apaixonada, assim, mesmo, 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 mesmo. Tô muito, muito apaixonada por esse sereio aqui com mamilinhos, com barba, sabe? E tem o narizinho também que eu falei que eu ia começar a fazer, que eu gostei de ter feito nas amigas, nas amigas que se encontraram na história, né? Na Elizabeth, na Grace. Eu amei ter feito esse narizinho, então eu incluí aqui também o narizinho no Otávio e eu achei assim muito fofo. É um projeto muito do coração, assim, eu espero fazer cada vez mais projetos que me apaixonem, sabe? Não só amigurumis aleatórios, mas projetos realmente que tocam lá no fundo do coração. E é isso, essas foram as novidades que eu tinha pra contar. Terminei me alongando aqui porque tinha muito tempo que eu não vinha conversar com vocês, mas espero estar mais presente aqui esse ano. E queria também construir esse canal num formato que fosse bom pra todo mundo e que fosse massa pra você acompanhar e pra eu fazer também do lado daqui. Então eu criei um questionário pras pessoas darem sugestões e colocarem lá as coisas que elas querem ver. Se você quiser contribuir também pra construção desse espaço que é nosso, responde lá também o questionário que eu vou deixar aqui no link da descrição e pelo visto essa descrição vai ficar gigante, cheia de links, porque eu vou botar todo mundo lá. E conta também desses projetos todos que eu falei, qual é o projeto que você quer que eu detalhe mais, que eu conte um pouco mais sobre o processo, que eu volte aqui pra mostrar mais detalhes e contar um pouco mais também que vai ser um prazer enorme voltar pra falar sobre um deles porque todos eles foram muito apaixonantes pra mim, assim, foram projetos que eu gostei muito de ter feito. Então é isso, até o próximo vídeo.